A minha missão hoje é ajudar as pessoas, de fazer o bem. Eu não consigo estar feliz se eu não ajudo as pessoas. Meu telefone toca, meu marido fala, brinca pra mim. É preciso ter sido psicóloga, porque o dia inteiro o povo fica com problema. Eu falo, não é problema. E aquilo ali, eu não levo aquela energia ruim pra mim. Se eu posso ajudar, eu dou uma ajuda. Se eu não posso, pô, eu tentei.